Recentemente estreou nos cinemas a nova versão de O Homem Invisível, personagem que a gente adora aqui no Pipoca, é um dos clássicos monstros da Universal, tem muito carinho por ele e eu acabei de conferir o filme, vamos fazer uma sessão pipoca aqui comentando tudo sobre o personagem e também essa adaptação aí do Lee Wonnell. Danielzinho, a gente realmente ama os clássicos aqui no Pipoca, viu? Pô, tem como não gostar? Os Monstros da Universal é uma das coisas mais legais já feitas na história da cultura pop, cara. E vira e mexe nós temos algumas releituras que são bem interessantes, cara. Amamos tanto os clássicos que lançamos a versão do Homem Invisível feita pelo Jeff Lemire. Exatamente. Que é uma releitura do personagem. O Ninguém, ele fez pra Vértigo, né? Pega tudo que o H.D.O. estabeleceu pro personagem e dá uma repaginada, né? Traz ele pro mundo contemporâneo e faz a versão dele aí, um quadrinho sensacional que a gente adora. E é legal pensar nisso. O personagem, ele é tão maravilhoso, mas o que o caracteriza principalmente é o fato dele ser invisível e mentalmente estável. Fora isso, você pode adaptar esse conceito de várias maneiras. E fizeram isso a dar com pau já, né, Ale? Com certeza. Tanto no cinema, quanto em série de TV, em quadrinho e escambau. O personagem mesmo, ele é criado pela G.G. Wells, como a gente falou, e sai pela primeira vez, é publicado em 1897. Então já faz um bom tempo que ele tá aí. Ele não nasce do nada, né? O H.G. Wells, ele pega várias coisas que ele gostava, de literatura, até de mitos gregos e tal, e usa, né? O lance da invisibilidade, ele tá entremeado com a narrativa humana desde sempre, né? Porque é muito legal você pensar nesse conceito, né, Ale? Com certeza. Tinha aquela capa dos mitos gregos que você vestia e ficava invisível. O próprio Hades, né? Ele ganha um elmo que deixa ele invisível, que é na tentativa de derrotar o Cronos lá. Toda a história de Zeus e Escambau, né? Então já tem há muito tempo nessa história da invisibilidade. E é constantemente usada. Sei lá, até no Harry Potter tem o manto da invisibilidade. Agora o interessante é que, embora tenha em vários momentos a presença desses... do mito da invisibilidade na história, ninguém tinha pensado, propriamente dito, em escrever uma história, uma narrativa, uma aventura, de uma pessoa invisível. Ainda mais com um enfoque de ficção científica. Isso acontece só com a chegada do H.G. Wells, que é comumente tido como um dos pais da ficção científica. É, ele e o Júlio Werner, né, são os pais da ficção científica aí. E o H.G. Wells era um puta de um gênio, né, cara? Entre, além do Homem Invisível, ele fez a Guerra dos Mundos, ele fez a Ilha do Dr. Monroe. Ele é um monstro, né? Ele fez a Máquina do Tempo, né? É um cânone, assim, é um dos escritores mais importantes de todos os tempos. E a ficção científica, nessa época, ela era bem incipiente, e ele foi um dos caras que firmou várias das coisas, vários elementos que são utilizados até hoje. Ele deu essa roupagem pra ficção científica. E ele fez uma coisa que, puta, cara, é um baita de um romance que vai além da diversão, do entretenimento, do suspense, do terror, que tem de tudo, né, no Homem Invisível original. É uma baita de uma história. Ele faz também um construto social do Homem Invisível. E isso é bem bacana. Esse construto social dele se traduz no filme? Muito, cara, muito. Eu acho que o grande lance de ficar invisível é você tentar fazer as coisas de maneira impune, sair impune, né, de situações. Você pode fazer o que você bem quiser. Acho que todo mundo já teve essa coisa de, puta, se eu fosse invisível, eu entraria na sala do diretor e ia roubar a prova de amanhã. Eu ia roubar um banco. Ah, eu veria, sei lá, minha vizinha pelada, sabe? Todo mundo tem essas loucuras, né, esses devaneios do que faria se fosse invisível. Disso, partir pra uma coisa errada é muito fácil, né? Se é invisível, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai ver, você vai ser impune. Isso é muito louco quando você pensa, por exemplo, nas aglomerações de massas em que as pessoas, elas estão anônimas lá. Elas são invisíveis. E como é muito fácil de uma aglomeração, quando você não é um indivíduo que tá aparecendo, mas você tá no meio daquela galera, como é muito fácil essa aglomeração sair do controle. E tem a ver com esse sentimento que você falou dentro da gente. Aqui ninguém tá me percebendo, então aqui eu posso tudo. Sai do controle mesmo. Tô acima das outras pessoas, né? O filme é muito, muito, muito hábil em pegar o conceito do homem invisível e trazer pros dias de hoje. Ele torna o clássico uma coisa super contemporânea, trazendo temas muito atuais ali. Isso é sensacional. Mas antes de chegar propriamente no filme, tem um histórico aí que é muito interessante. O livro sai em 1897, como a gente falou. Lá não tinha nem cinema ainda, né? Nem as primeiras exibições do Lumière, dos irmãos Lumière, tinham sido feitas. Mas ele ganha uma adaptação cinematográfica em 1933. Então não demora muito, né? Ele vê o nascimento, logo depois do nascimento do cinema ali, passado 30 anos, o livro é adaptado e é um estouro de bilheteria, né, cara? O cinema, logo no início dele, foi muito hábil fazer essas adaptações cinematográficas, né? De Tarzan a Drácula, um monte de coisa foi adaptada. Você sabe que é uma curiosidade que essa versão do Homem Invisível, ela chocou as plateias de um jeito na época? Eu imagino, que puta merda. O conceito é muito doido, né? O conceito é muito doido e o cara, obviamente, não fica invisível o filme inteiro. Ele segue mais à risca a ideia do livro. Então o Griffin, ele usa as ataduras. Mas no final do filme tem a cena em que ele está de frente com a câmera e ele vai retirando as ataduras, tirando, tirando, tirando e de repente tira uma que você vê que é uma faixa invisível. E tira outra, e tira outra e o rosto dele vai estar inteiro invisível. Só que realmente tem alguém lá removendo aquilo. É um efeito especial que na época a galera não entendeu. Falou, meu Deus do céu, como é que está sendo feito isso? É muito louco você ver esse filme hoje em dia. Ainda é bem feito, Adé. Ainda é um filme muito bem feito. Em 2020 você assiste e fala Caramba, como é que os caras fizeram isso aí sem a tecnologia de CGI e o escambau, né? É muito legal. E é um puta de um filmaço. Durante anos foi a melhor versão. Depois saíram várias outras versões do Homem Invisível. Mas ela é comumente considerada a melhor versão. Até o Jeff Chasie fez versão, uma comédia com a Daryl Hannah, se eu não me engano. Teve série de TV também, britânica, norte-americana. Tem um monte de variável aí, um monte de desdobramento do Homem Invisível. Uma das que eu mais gosto é o Homem Sem Sombra, do Paul Verhoeven. Ele, pô, diretor do Robocop, ele faz uma versão lá com o Kevin Bacon. Que é isso, ele pega o conceito do personagem do H.G. Wells e muda bem, né? Ele não é uma adaptação fiel disso daqui. O personagem lá tem várias coisas importantes daqui, do conceito original. Só que ele faz a versão dele, né, cara? E faz uma coisa bem violenta, bem extrema, assim. Eu acho uma boa adaptação, eu acho bem legal. Ele deixa bem claro nesse filme que, obviamente, o Kevin Bacon já tinha uma personalidade problemática, mas a infusão do soro nele vai deixando ele cada vez pior, ao ponto de ele começar a cometer atrocidades mesmo. Outra versão que eu acho excepcional do Homem Invisível foi o do Liga Extraordinária, do Alan Moore. Que, realmente, o Alan Moore faz a versão dele, do Griffin, só que consegue dar outra cara pro personagem, né? É um personagem muito Alan Moore. Ele respeita completamente o cânone do H.G. Wells, só que ele faz lá, né, brinca com o personagem e mostra ele, muitas vezes, como o vilão. Porque esse é o lance, né? Começa como um herói, só que tem a decadência ali do personagem e ele vira um vilão, né, cara? Ele fica totalmente transtornado e começa a fazer muita coisa errada, a cometer crimes, né? É, conforme o livro vai avançando, você vai percebendo que vai dar ruim, esse negócio vai dar ruim, vai acabar mal, não tem como acabar bem. E vai degringolando, cara, cada vez mais. No livro ele faz... É exemplo dos monstros clássicos, né? Sim, sim. É, a gente falou do Monstros do Universo e quando o filme sai lá em 33, ele faz parte da... Monstros do Universo por quê? Porque a produtora era o Universal e lançaram várias adaptações de monstros ali, ou filmes originais. Entre eles tem o Frankenstein, o Lobisomem, o Monstro da Lagoa e o Homem Invisível. Então formou-se um grupinho de monstros ali que, pô, foi explorado também pra caramba, porque são todos personagens maravilhosos, né? O que nos traz agora pro filme desse ano, né, cara? O Universo tinha vontade de reapresentar todos esses conceitos e fazer um universo de monstros. Eles tentaram fazer isso em 2017 com a Múmia, do Tom Cruise. Nossa senhora... Só que é isso, a reação do Alei já diz tudo, né? É um fiasco o filme, o filme é uma tranqueira, era pra ser o começo ali de um universo e falhou miseravelmente. Aí os caras deram um passinho pra trás e falaram, hum, erramos, né? Erramos em tentar lançar um universo logo de cara, assim. E muito mal feito, né? Muito mal feito, muito mal jambrado. Inserindo o Médico Monstro lá no meio, o Russell Crowe, inserindo um monte de coisa. Ou é horroroso? Horroroso, o filme é uma cagada descomunal. Aí os caras deram um passinho pra trás e falaram, não, os personagens são maravilhosos, tem toda a ideia dos monstros, só que começamos errado. Vamos pensar em filmes bem individuais pra cada um deles, trazer bons diretores, modernizarem, trazer esses monstros pro mundo contemporâneo. O primeiro escolhido foi o Leo O'Neill pra fazer justamente o Homem-Vizinho. E aí ele escolhe um diretor que é meio fora da curva aí, né, cara? Exato. Puxa vida, que escolha inusitado e muito boa. Muito boa. A gente já falou dele no vídeo do Upgrade. É, o Upgrade é um puta do filmaço, né? Legal pra caramba. E a gente fala de Robocop, compara com essas coisas que a gente falou do Poverhoven, né? Ele é um diretor, o Leo O'Neill, muito cuidadoso e tem muita coisa que ele gosta, que eu sei que a gente gosta, sabe? A gente tem gostos parecidos, dá pra perceber, assim. E é só o terceiro filme dele, né, como diretor. Acho que é o segundo. Ele fez, ele dirigiu o Upgrade e dirigiu o Sobrenatural à origem. Ah, é verdade, é verdade. À origem, que na verdade ele escreveu o primeiro Sobrenatural, que o James Wan dirigiu. Ele fez o nome dele fazendo roteiros, tanto pro Sobrenatural, quanto pro Jogos Mortais. Verdade. Ele trabalhou bastante nessa franquia, foi apadrinhado ali pela Blumhouse, pelo James Wan, e depois então ele faz o Sobrenatural à origem. A origem, aí ele fez o Upgrade. E aí o nome dele se estabeleceu nesse meio do terror aí e convidaram ele pra fazer o Homem Invisível. Ale, um dos primeiros grandes aceitos do filme, cara. A direção é muito, muito legal, é muito bem feita. Tem momentos, assim, muito tensos. É um filme que você assiste, sim, a mão as suas, sabe? Você fica, caraca, o que vai acontecer? Ele já tinha brilhado no Upgrade fazendo cenas de ação, porque ele faz uma coisa muito louca. A gente até fala bastante no vídeo disso, como ele dirige a batalha e tal. Nesse daí, ele tem o desafio de fazer o medo sem mostrar nada, né? O lance do Homem Invisível é isso. Como ele cria atenção sem mostrar zero, sem mostrar o personagem. Ele pega esse desafio e faz muitíssimo bem, cara. É muito bem feito. É a lição que o Spielberg já tinha dado pra gente em Tubarão, né? Você nunca sabe se o bicho tá lá ou não. A câmera fica sempre filmando as pessoas nadando de baixo pra cima. Caramba, cara. Será que o Tubarão tá passando por aqui? A vastidão, o vazio dá medo, né? E ele entende isso. E ele também é o roteirista, cara. Aí, qual que é a sacada? Primeiro, junta o Leo Anel, que é um bom diretor, com uma atriz excepcional, que é a Elizabeth Moss, e sustenta o filme nela. Ela é uma grande atriz. Ela fez Mad Men, ela fez Handmaid's Tale, tudo quanto é projeto. Ela escolhe todos os projetos cinematográficos dela a dedo. Eu vejo o nome dela e assisto. Pode assistir, porque ela sempre... Assim, interpretação fantástica, cara. Tendo essa atriz, ele pensa assim, vou mostrar, fazer um filme mostrando o ponto de vista da vítima. Qual que é o lance? Logo na primeira cena, ela fugindo de uma casa de luxo, com um laboratório esquisito. É uma fuga dela desse lugar. Aí ela se encontra com a irmã numa floresta e tal, e aí vem o marido pra cima dela, todo violento, falando, deixa ela aí, não sei o quê. Enfim, ela foge das garras do marido ali. E o filme vai ser isso. É uma mulher atormentada pela presença de um marido abusivo. Abusivo. É um relacionamento tóxico, horrível, assim. E ela precisa se livrar dele de algum jeito e ela foge. Realmente foge da vida dele. Vai se esconder na casa de um amigo de infância. Esse cara trabalha pra polícia, é policial. E tem uma filha que tá prestes a entrar na faculdade. E ela começa a morar com eles ali, sempre assustada. Ela tem, realmente, ela tem muitas cicatrizes desse relacionamento. Ela tem medo de ir buscar, sei lá, as cartas na calçada. Faz dias que ela não sai de casa. Batem na porta, ela fica tensa, sabe? Tem uma coisa... Qualquer momento o cara pode encontrar ela. É, tem um negócio psicológico ali. Só que aí, em certo momento, ela recebe a notícia de que o marido dela morreu. E aí ela começa, viu que se livrou daquilo. Falou, bom, ele morreu, pode mais me fazer mal. Só que, todo mundo já sabe o nome do filme, é o Homem Invisível. Ele é um puta do magnata, um físico excepcional. Tem uma empresa que desenvolve tecnologia óptica e tal, visual. E ele bola um esquema de ficar invisível. E vai atormentar ela. No começo, ele atormenta. Sei lá, ela tá cozinhando, ela vira de costas. De repente sobe o fogo do fogão, assim. Ela começa a perceber coisas esquisitas. Ela tá dormindo, puxa o edredom. Aí ela começa a ver pegada no tapete. E ela fica assustada. E ela começa a perceber, ela começa a perceber que é ele. Que o marido dela voltou. Que é o Adrian Griffin. É a homenagem do personagem da Ilhan Griffin. Só que ela conta isso pras pessoas, conta pra irmã, conta pro amigo. Ninguém acredita, acha que ela é louca. Fala, essa mulher é louca. Ela já... Tem que internar. É, tem que internar. Ela tá coitada. Tá sofrendo muito abuso e tal, ficou com a cabeça meio zoada. Isso é uma coisa muito contemporânea, né? É a coisa do gaslighting, né? Do relacionamento tóxico. Então ele pega essa ideia e traz pro homem invisível, cara. Que da hora, Danielzinho. Muito da hora. Olha como pega um conceito aí que já tá no formal há tanto tempo e repagina ele de uma maneira muito interessante. Muito interessante, Alê. A primeira metade do filme tem cenas, assim, tensas pra diabo, cara. E ele usa muito bem a câmera. Sei lá, às vezes ela tá parada, olhando pra uma porta. Aí você tem a visão da câmera dela, assim, olhando pra porta e você fala... O que vai acontecer? Às vezes, sei lá, tem um elemento na cena, uma faca, você fala... Puta, pode acontecer qualquer coisa com aquela faca. A gente não tá vendo o cara que pode pegar isso daí, sabe? Ele trabalha muito, muito bem a tensão. Mas, assim, de uma maneira excepcional. Ele faz perfeitamente o lance de setup e payoff, né? Ele coloca todos os elementos lá, tudo certinho. Ele estabelece como vai funcionar a casa. Tanto a casa chique quanto a casa de onde ela tá morando atualmente. Ele estabelece personagens. Ele coloca lá, sei lá, um galão de tinta, uma escada. Ele prepara tudo o cenário. Nada é gratuito no filme. Aí quando as coisas vêm... Ele vem desenrolando a trama. É tudo certinho, cara. Muito, muito legal. Puta filmaço, Alê. Vale muito a pena ver. A Elizabeth Moss dá um show de atuação. O lance da perturbação mental dela, sabe? Ela fica fisicamente abalada, assim. Você vê olheira. Você vê que faz muito tempo que ela não dorme. Que ela tá transtornada. E ela precisa convencer as pessoas de que tem um monstro na vida dela, sabe? Um monstro, uma pessoa horrível. E ela acha que é uma assombração? O que ela acha? De começo ela fica meio assim, o que será que é isso e tal? Só que ela saca rápido. Que é o Adrian, né? Ela saca rápido, só que as outras pessoas não acreditam nela de nenhum. E aí ela tem que fazer de algum jeito. Conter esse monstro, conter esse cara invisível que pode fazer o que ele bem entender com ela. E convencer as pessoas que estão em torno dela de que ela precisa de ajuda. Mas não ajuda psiquiátrica. Ela precisa de ajuda pra dar conta, sabe? Do doido. Do doido. Do doido. Legal. Cara, puta, muito, muito legal. Olha, é bem feito pra caramba. Um grande filme aí. Um filme de terror legal pra caramba. Que eu acho que vai agradar todos os públicos. E você sabe como é que tá os planos de retomar o universo compartilhado? Como é que tá isso? Você chegou a ver? Não. Pesquisar? Se vai vir mais coisa na sequência? Não faço nem ideia, cara. Eu vi que esse diretor tá envolvido agora na refilmagem do Fuga de Nova York. Porra, legal, hein? O clássico do John Carpenter. É um filme que também amo. Tá vendo? Esse cara só se envolta com coisas que a gente gosta, cara. Ele deve ser muito maneiro, né? Com certeza. Porra, Fuga de Nova York é sensacional. Não sei se precisa de uma refilmagem. É. Tenho sérias dúvidas quanto a isso. Porque é um Carpenter, né? Primeira categoria, assim. Kurt Russell picando. Agora, não sei se precisa de refilmagem. Mas estando na mão dele, é boa notícia, né? E apesar do Lionel não fazer uma adaptação extremamente fiel, se a pessoa leu isso daqui achando que vai chegar no cinema e ver uma adaptação fiel disso, vai se decepcionar um pouco. Ele pega esses detalhes mesmo. Tipo, o cara chama Griffin, o cara é um cientista, o cara fica invisível e tem essa coisa mental aí conturbada e tal. Eu gosto do fato, por exemplo, aqui no Homem Invisível, ele sai de uma cidade grande e vai procurar o anonimato em uma cidade pequena, né? Esse é o lance. Inclusive, é muito o lance aqui do Ninguém. No filme agora de 2020, se passa em São Francisco, uma cidade muito grande, onde uma pessoa invisível pode realmente ser completamente anônima, sabe? Pode desaparecer. Então, ele pega várias coisas legais. Eu não vou dar spoiler, né? Mas tem uma invertida aqui no Ninguém, quem leu recentemente sabe, fica uma dúvida de quem era realmente o Homem Invisível por conta da tramora que acontece lá, né? Do ex-parceiro dele do laboratório e tal. Tem uma invertida também no filme. Então, o filme tem várias piscadelas pra quem gosta do clássico do H.G. Wells, cara. Vale muitíssimo, muitíssimo a pena. Eu recomendo forte, cara. Então, galera, curtiu esse vídeo? Curtiu o filme? Vai atrás do nosso O Ninguém? E vai atrás também do clássico do H.G. Wells, O Homem Invisível. Aí adora passar bom aqui nesse titulozinho. É legal, né? Essa textura. É uma texturinha. É um cuidado, né? É um bacana demais. Muito legal. Então, é isso. Um personagem que a gente adora, que teve vários desdobramentos sensacionais e agora ganhou uma adaptação à altura, cara. Então, vale muito a pena. Deixem seus comentários se você já assistiu. Se você leu ninguém, vamos trocar uma ideia sobre o personagem maravilhoso do H.G. Wells. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri